Algo interessante que aconteceu no Resident Evil 4 Remake foram os cortes, adições e fusões em comparação ao jogo original. Nesse vídeo nós pegamos as locações do jogo original, que no Remake foram fundidas, se tornando algo completamente novo e igualmente interessante. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? Tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez locais que foram fundidos no Resident Evil 4 Remake. Estão se fundindo ao canal esses novos membros que acabaram de chegar, sejam bem-vindos Forasteiros. Considere você também ser um membro do meu canal de games em concorrer todos os meses a um PlayStation 5, o grande jogo lançamento do mês, além de colaborar na produção de conteúdo aqui do do meu canal de games, além de vários outros benefícios aqui dentro do canal e do próprio YouTube. Eu não sei porque, mas quando eu digo a palavra fusão, eu lembro imediatamente de Dragon Ball Z. Cachoeira. Um local que foi alterado no Remake é uma rede de cachoeiras, que no jogo original é onde nós encontramos a chave para abrir a igreja onde encontramos a Ashley. Pessoal, no Remake, é que esse local foi fundido a região do próprio lago, onde a gente tem que andar de barco pelo lago e acessar áreas escondidas dentro de cavernas para resolver um puzzle, e assim finalmente conseguir a chave. É a área da cachoeira sendo fundida com a área do lago e se transformando em uma rede de cavernas. Bola de demolição. Vamos lá, na parte da ilha a gente tem duas áreas bem interessantes que foram fundidas numa só. Uma área onde o Leon tem que usar uma bola de demolição para abrir caminho e seguir em frente, e outra é um local onde a Ashley tem que pilotar uma escavadeira e abrir caminho, enquanto o Leon fica na parte de trás enfrentando hordas de ganados. No Remake essas duas partes foram fundidas. Agora a gente tem uma espécie de arena onde a Ashley pilota a máquina da bola de demolição, atingindo um muro para abrir caminho para eles, enquanto o Leon protege ela de ganados que aparecem para matar os dois. A Colmeia de Novistadores. Esse exemplo é uma mistura de combinação de cenários com a relocação de um elemento específico. Calma que eu vou explicar. No jogo original, a colmeia de Novistadores é vista no grande salão do castelo. No Remake o salão ainda está lá e continua cheio de Novistadores, mas a colmeia foi removida. Mais para frente, quando a gente chega nas minas, mais especificamente na área cheia de Novistadores, BUM! A colmeia está lá. Então o que aconteceu aqui? Eles meio que fundiram a área da colmeia do jogo original com as minas, mas mantiveram o cenário do salão sem a colmeia. Vamos combinar que assim faz mais sentido hein pessoal, já que é nas minas que está o âmbar do Las Plagas. Logo faz mais sentido os Novistadores estarem ali, para proteger o local. Fora que é no subsolo do castelo onde foram realizados os experimentos que geraram os Novistadores. Então realmente faz muito mais sentido essa mudança no Remake. Duelo de Faca Outro exemplo de fusão realocando cenários é o local onde a gente enfrenta o Krauser na luta de facas. No jogo original ela acontece na parte subterrânea da ilha, enquanto no Remake ela aparece logo depois que a gente sai das minas, no subsolo do castelo. O motivo dessa mudança é por conta da alteração da história. O original quem mata o Luis é o Saddler, bem antes da parte das minas e quem leva a Ashley é um ganado qualquer. Na sala do trono. Outra mudança através de realocação é a sala do trono. No jogo original, pessoal, a sala do trono fica na ilha e pertence ao Saddler. Já no Remake a sala fica no castelo e ele pertence ao Salazar. Inclusive a gente pode ver o Salazar sentado no trono na cena em que o Leon é jogado no buraco que leva ele até o subsolo. No Remake, depois que a gente escapa do subsolo do castelo, a gente pode voltar para essa sala. Em ambas as versões é possível fazer o Leon sentar no trono e fazer uma pose estilosa. No Remake ao invés do trono, a ilha possui um santuário onde tem inclusive um monolito escrito por Adam Saddler, ancestral de Osmund Saddler e o fundador do Luz Iluminados. Ou seja, foi uma mudança que agregou o lore do game. As Torres do Castelo Essa aqui é a combinação de três áreas diferentes do Castelo Salazar. No jogo original temos a torre do relógio, o local onde temos que fugir da estátua do Salazar e a torre dos elevadores, onde enfrentamos vários ganados cultistas enquanto subimos um elevador. No Remake, essas três locações foram unificadas numa só. Nós entramos na torre do relógio e lá dentro avistamos a essa estátua do Salazar meio que em construção. A estátua até cospe fogo e é um obstáculo a ser superado pelo Leon. Conforme vamos subindo a torre, enfrentamos ali diversos ganados em determinado momento pessoal. Somos obrigados a pegar um elevador e subir mais um pouco. Isso enquanto diversos inimigos invadem para matar gente igual no original. Fizeram uma fusão muito bem feita desses três cenários diferentes. Galera que responde as minhas perguntas nos finais dos vídeos usando valeu demais tem sua mensagem de destaque nos comentários. Pode me fazer uma nova pergunta para eu te responder em vídeo no formato shorts com essa nova função do YouTube. É claro que dessa forma, mais uma vez, você colabora na produção de vídeos incríveis como esse aqui que você assistiu. A equipe do meu canal de games agradece. Bom, vamos lá, responde para mim nos comentários. Na sua opinião, qual foi a melhor combinação entre os cenários do Resident Evil original para o Remake? Galera, de início eu senti falta de algumas partes, porque de cara jogando, você não consegue digerir todo o conteúdo e fazer essas ligações. Mas conforme você vai jogando outra vez, você percebe que tá tudo ali, pelo menos a maioria dos locais, dos cenários, com essas fusões que eles fizeram. E como vocês viram, a maioria delas fizeram muito sentido até dentro da da história do jogo. Muito bom!